Música Não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Dias vêm e vão, não irei temer Posso confiar em Ti Se o futuro incerto é Basta olhar com os olhos da fé E descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Eu só sei que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der Seja onde estiver Eu entregar a Ti Cada decisão Vou depor em Tuas mãos E esperar Se das aves Deus cuidar Sei que tenho muito mais valor Posso esperar E descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Descansar Vou descansar Descansar Confiando em Tua proteção Vou me entregar em Tuas mãos Sei que poder darás em mim, Senhor Ensina-me a descansar Amém